Estou com as minhas blusas porque agora a gente vai a 20 graus abaixo de zero. Vamos entrar no Ártico. 20 esculturas de gelo aqui em São Paulo. Vamos conhecer. Estamos agasalhados inclusive com luva. Vamos entrar agora no Ártico. Na entrada já se encontra várias árvores de pinheiro. Que frio é este? KKK. Uma rena. Será que é do Papai Noel? Me sinto em Paris. Aqui que os esquimós se escondem. Estou congelando. Escorregador para ficar com a bunda congelada. Ou a cadeira que congela o seu fio fó. Que vontade de dar um chute. Sem querer. Querendo. Acho que era para ser um urso. Não sei o que é isto, mas pode assustar as crianças. Guerra de neve é possível fazer com os amigos. Que bom que acabou. Quase vir um presunto congelado.